O maravilhoso Walt Whitman, no seu mais famoso poema, O Song of Myself, escreveu Mesmo intraduzível, como o meu inglês não é lá essas coisas? Vamos à tradução. Eu também não fui domesticado, também sou intraduzível. Faço soar meu uivo bárbaro sobre os telhados do mundo. Terminado esse momento introdutório em que eu recito um trechinho de um poema que fala sobre gritos, sobre uivos bárbaros. Por que me interessa exatamente a palavra bárbaro? Porque a palavra bárbaro, na nossa língua, o povo que a gente pensa quando a gente fala em bárbaro, quando a gente quer falar de alguma atitude bárbara, é o povo vândalo. Tanto que é fácil ver quando a imprensa vai falar sobre alguma atitude que ela considera bárbara, horrorosa, ela fala que foi uma atitude vândala. E eu resolvi vir aqui hoje para falar sobre a Guerra Vândala, a Guerra do Século VI, que vai levar ao fim do Reino Vândalo. Vamos situar um pouquinho essa história. Nos últimos séculos da Antiguidade, o Império Romano enfraquecido se divide. O Império Romano do Ocidente, mais fraco, começa a perder seu território para grupos bárbaros. Enquanto o Império Romano do Oriente, mais organizado, continua forte e se mantém ainda em pé por mais mil anos. Os vândalos são um dos grupos bárbaros que tomam parte do Império Romano do Ocidente. Eles fundam o Reino Vândalo no norte da África e em parte do Mediterrâneo. Ainda no século V, enquanto o Império Romano do Ocidente ainda estava de pé. Então, em 530 da Era Comum, no iniciozinho da Idade Média, como é que estava o Reino Vândalo? Pois bem, Gelimero, primo do rei Hilderico, prende o monarca e se torna o novo rei dos vândalos. Só que Hilderico era aliado do Império Bizantino, do Império Romano do Oriente. E Justiniano, imperador do Império Romano do Oriente, com pretensões de retomar a antiga glória do Império Romano, o antigo tamanho do Império Romano, aproveita que seu aliado Hilderico teve o trono usurpado pelo seu primo Gelimero e usa isso como desculpa para invadir o Reino Vândalo e, portanto, tentar pegar aquele território para o Império Romano do Oriente. Em 533 da Era Comum, o imperador Justiniano manda então para o Reino Vândalo aquele que seria o mais famoso comandante de tropas do Império Bizantino, Belissário, Flávio Belissário. E Belissário levou com ele cerca de 16 mil soldados, sendo 10 mil de infantaria e 6 mil de cavalaria. Desses 6 mil de cavalaria, é importante lembrar que parte deste grupo era formado de bárbaros, pelo menos 400 cavaleiros eram érolos e 600 eram hunos. E mais importante ainda do que isso, os vândalos tinham pelo menos 30 mil. Que dá para perceber que, bem, o Império Romano, nesse caso o Império Romano do Oriente, não era mais tão fabuloso, tão forte, tão incomparável quanto era em outras épocas. Tanto que, os vândalos tinham muito mais soldados para se proteger do que o Império Romano era capaz de mandar sem ter receio de ficar desguarnecido. Só que apesar de estar com um exército mais fraco, Belissário teve muita sorte. O rei dos vândalos, Guilimério, não quis tomar conta de uma revolta que aconteceu na Tripolitânia, o que, portanto, permitiu um porto seguro na África para que os romanos pudessem aportar os seus soldados. Além disso, o que Guilimério não quis ignorar foi a revolta que aconteceu na Sardenha. Para essa, Guilimério mandou o seu irmão Tizazo, 5 mil soldados e quase toda a Marinha Vândala, deixando então o litoral do Reino Vândalo desprotegido e facilitando muito para que Belissário conseguisse aportar no norte da África. Belissário aportou em Caputuada, atualmente Shiba, na Tunísia, e lá começou a marchar em direção a Cartago. Arrumou suas tropas da seguinte maneira. Mandou seus navios protegerem o flanco direito, acompanhando lentamente as tropas pelo mar. O flanco esquerdo ficou resguardado pelos 600 cavaleiros hunos. À frente das tropas, João, o Armênio, levava alguns cavaleiros e o restante do exército ia marchando junto com Belissário. Ao saber da chegada de Belissário, Guilimério, para garantir que vai continuar com o trono, não importa o que aconteça, manda assassinar Riuderico, que estava preso. E organiza o seguinte plano para tentar acabar com as tropas romanas. Ele, Guilimério, com o grosso do exército, se prepara para atacar a retaguarda do exército. Dois mil homens, sob o comando de seu sobrinho, Gibamundo, deveriam atacar o flanco esquerdo. Yamato, seu irmão, sairia de Cartago em direção ao exército de Belissário. O problema é que essa ideia de Guilimério de dividir o exército em três teve o problema que, bem, suas tropas não conseguiram sincronizar bem o ataque. Yamato chegou antes ao campo de batalha e acabou entrando em combate com as tropas de João, o Armênio, que acabou assassinando Yamato. E isso fez com que os vândalos liderados por Amato se dispersassem. A Cavalaria Una acabou com qualquer chance de ataque ao flanco esquerdo romano, arrasando completamente os soldados vândalos. E quando Guilimério chegou ao ponto combinado e começou a atacar as tropas romanas, e, inclusive, começou a vencer as tropas romanas, descobriu que os dois outros grupos do seu exército haviam sido derrotados. Conta o historiador Silvio Belissário, Procope de Cesareia, que Guilimério viu o corpo do próprio irmão Amato, e isso fez com que ele se desesperasse e fugisse. E ao fugir, a chance do exército vândalo vencer o exército romano se foi. O exército romano conseguiu se reorganizar e, pouco depois, invadiu Cartago. Diga-se de passagem, Procope de Cesareia é a grande fonte que a gente tem para saber de vários dos conflitos que, durante a vida dele, o Império Bizantino se meteu. E, como sempre, é importante dar uma certa desconfiada dos documentos históricos. O Procope de Cesareia não parece, se você der uma lida nos textos dele, ser o maior fã do Belissário. Então dizer que Belissário conseguiu toda essa vitória por sorte ou incompetência dos vândalos é uma forma de criticar o Belissário. Mas aí talvez alguém queira me dizer, mas peraí, você tá dizendo que o cara implicava com o Belissário só porque ele disse que o Belissário venceu por sorte? Não, 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 não. Se você tem curiosidade para dar uma olhada em fofoca, dá uma olhada na história secreta que o Procope de Cesareia escreveu. Boa parte do que ele escreve é humilhando o Belissário, entre outras coisas, contando como a mulher do Belissário traía, como o Belissário ficava um bobão deprimido sem saber o que fazer. Portanto, qualquer crítica que o Procope de Cesareia faça a um comandante de tropas com o Belissário, que queira ou não foi um comandante de tropas que conseguiu muitas vitórias, hum, dá pra ter certeza que as coisas foram como o Procope de Cesareia narrou? Não, não dá. Mas dá pra ter certeza que Belissário, queira ou não, venceu. Voltando aos vândalos. Gelimero se refugia em Bularégia, chama de volta a marinha vândala com seu irmão Tzazo e grande parte de suas tropas, e após a chegada de Tzazo, se prepara pra atacar Cartago. Belissário, depois de algum tempo em Cartago, começa a perder parte do comando de suas tropas. Os Hunos, por exemplo, desertam. Ficam vendo mais ou menos quem vai ganhar aquela guerra. Mas com a aproximação do exército vândalo, Belissário consegue reorganizar suas tropas e avançar em direção ao exército vândalo. À frente das tropas, estava João Troglita, o Armênio, novamente comandando grande parte da cavalaria. Os sucessivos ataques de João fazem com que Tzazo, o irmão de Gelimero, acabe morrendo. Com isso, Gelimero se desespera e foge. Saída pela esquerda. O que desorganiza, absurdamente, novamente, o exército vândalo. Com isso, Belissário avança. Percebendo a vitória, os Hunos voltam pro lado dos Romanos e também avançam contra os vândalos e a vitória dos Romanos sobre os vândalos acaba sendo esmagadora. Gelimero, esse rei corajoso, se refugia nas montanhas. Belissário cerca o local onde ele se escondeu e Gelimero fica nas montanhas com um pouco do que sobrou de suas tropas, passando fome, frio, até que depois de alguns meses do ano de 534, ele resolve descer as montanhas e se entregar a Belissário, marcando assim o fim do seu reinado e também o fim do reino vândalo. Parte dos soldados vândalos são aceitos no exército do Império Romano do Oriente e com isso, os temidos vândalos, aqueles que teriam chegado até a invadir Roma, deixam de ser uma grande ameaça. Não é o fim mais glorioso, mas, queira ou não, foi o fim do reino vândalo. Já que eu falei tanto de Bárbaros, bem que eu podia ter feito esse vídeo com um look do que o imaginário contemporâneo considera Bárbaros.